Pude ler é uma seca mas há muitos livros de autoajuda para não teres um delírio Os remanes que fazem de ver muitos amores e os factos falsos baseados em contos verídicos A filosofia, o estudo dos crimes, as utopias que tornam o mundo mais simples E agora para que se concretizem começa na página 5 O que lês sobre o autor vais ter de ler nas guindes, põe o termo ao que vives ou dá um stand-by Larga quando o teu mano cai, salva-o e volta a ler, quando achares que é sensato põe-no a ler Mais dia menos dia o teu sonho é o dele, eu sei que é esquisito o nosso comportamento E se usares isto para o mal acredita que estou a ver, lê-te enquanto livre Puto, tu existes para ensinar paz aos hípios, violência aos nazis, corrupção aos políticos Façam o que fizerem, vão ser sempre personagens, provavelmente isto só deu mais vontade de brincar Mas tenho papéis infantis para homens da tua idade, espero que a cabeça doa depois vais aliviar Toma o prato da semana minado, agora que aceleras diz qual é a terra que quis Quem conhece bem a Tuga sabe que é o céu invertido O meu pai mostrava um atroz e até me divertia, apontava para a ilha e dizia quero estar ali Uns anos mais tarde vou pesquisar, é de uma base militar que parece um paraíso Nas páginas do livro, por isso digo que é melhor não leres menos do que encontras Ninguém quer ignorância enquanto morre, os fãs estão no início da carreira de fantoche E tu que não curtes livro nenhum, faz a história enquanto podes, lê-te enquanto livre Tu existes para ensinar paz aos hípios, violência aos nazis, corrupção aos políticos Nasces-te para ensinar as personagens destes livros, lê-te enquanto livre Puto, tu existes para ensinar paz aos hípios, violência aos nazis, corrupção aos políticos Façam o que fizerem, vão ser sempre... Foda-se